Música Fala galera, quem fala é o Peck Fala, e aí como é o Mike? E aí galera, beleza? Feveres aqui E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? Colou aqui Fala galera, beleza? Aqui é o Cell Gutin Cell Gutin Meu Deus E essa vai, e o primo de pior piada do mundo Vai pro Cell Gutin Parabéns Cell Tinha um salva de palmas aqui Primo de pior piada do mundo Eita, pega O Gutin vô O Gutin vô Pega, pega Peguei, peguei Que é o Mike Gutin Ai, ai E o show de quase continua Mas Mike, já que você é o Guanid conhecedor De refrigerante Explique aonde nós estamos aqui hoje Então galera, a gente tá No mapa do maior combate do planeta Terra Né moço? Exatamente A gente tá no mapa do Lucky Block Da Coca-Cola Versus Pepsi Né moço? Exatamente E uma coisa legal galera Que a gente fez aqui De modificação Como a gente tinha falado Acho que desde os Youtubers da sorte A gente mudou a cor do Lucky Block Pra Lucky Block Preto né Por que preto Mike? Por que foi essa cor? Colo? Sei lá, alguém pode me explicar por que é preto? Por que preto Cell Gutin? Explica Cell Gutin Por que essa Coca não é Fanta É Coca mesmo É preta Porque se fosse amarelo seria Fanta Aí não seria Coca Aí seria um problema É realmente Meu Deus, até começou a chover Não, mas é verdade galera A gente mudou aqui a cor do Lucky Block Pra parecer como se fosse o líquido da latinha Ok, bem legal pra criar essa sintonia A gente botou também aí Esse mapa meio que com os vidros Pra vocês poderem ver aí Que tem um monte de Lucky Block Mas Lucky Block pra caramba Aqui dentro da Coca-Cola A mesma coisa com a Pepsi Tem a skin do Mike ali gigante Fazendo uma careta Que eu já tava modificando E tem a minha skin aqui também Eu também E os times vão ser da seguinte forma galera Divididos Como vocês sabem Eu sou do time da Coca E na verdade eu sou do time de outra coisa Que não seja Pepsi Normalmente Coca E o Mike ele adora Pepsi Mas eu não gosto de Pepsi Nossa eu amo Pepsi Eu não adoro Eu amo Então eu e o Mike Vamos ficar em times separados Nessa minissérie Que a gente vai gravar aqui De normalmente Possivelmente 3 episódios Então um time vai ser Eu, Selbit e Batista E o outro time vai ser qual Mike? Colom, JV e Mike Exatamente galera Time dos bão Time dos bão E vai ser uma batalha épica Lembrando que a visão Vai ser do JVNQ no canal dele E vai sair exatamente Nesse horário Exatamente 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 Porque no último O Boa Esponja da Sorte Ele botou em 3 horários diferentes Mas dessa vez aí 3 da tarde Vai também estar saindo na visão Do JVNQ Lembrando que as postagens do vídeo Vão ser um dia sim Um dia não Mas agora Vamos Peraí 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 Por que eu tô rosa? Oi 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 Tinha ido no banheiro Voltei Seu primo ficou jogando Contra o banheiro Meu primo tava mexendo aqui Meu primo tava mexendo aqui É seu primo Mas galera Vamos então já Separar as causas E lá Porque eu tô emocionante Porque eu quero aniquilar a Pepsi E não é toda vez na vida Que o Mike te dá essa opção De você destruir uma latinha de Pepsi inteira E o Mike poder ver ao mesmo tempo Eu tenho uma chance Pra talvez você ganhar nos seus argumentos Porque Coca é melhor que Pepsi Mas aí que tá É só uma chance Não é verdade Ah Mike A gente se vê do outro lado Onde eu vou matar você que nem doido A gente não vai te ver Galera Vou parar a confusão aí A visão é minha Fazer o seguinte Briga em vocês dois E a gente vai sair Vambora galera Vambora 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 Começamos Será que venceremos Peraí você tá tirando na minha própria cabeça É óbvio Exatamente Isso é um objetivo Não 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 Mas galera Vamo lá Eu vou pegar Ah Meu Deus Eu voei muito longe Eu beijei a Coca Mas vamo lá Vamo pegar item Pra ficar full iron E a gente já parte Em direção De lá na ilha do meio Onde tem o like block Só que a gente pode Eu fui cavar pra baixo Pra pegar Aqui tem uma mineração Tem uma mina de ouro Aqui ó Uma mineração Galera Achei uma mineração Aqui galera Como assim Sério que realmente tem uma mina mesmo? É Tem uma mina aqui ó Com fornado e tudo Caraca E eu cavando pra baixo Que nem um esquilo Vamo lá então Que nem um esquilo Esquilo cava Vocês não conhecem os esquilos Da guinésia Eles cavam pra baixo Não nossa verdade Peraí peraí Ô Pekis Você tá olhando ali Você é o que? Lindo Galera tem um diamante ali Opa Iron block achei Galera como que se pega um diamante? Ai eu tô pegando fogo Sinei Tô pegando fogo Meu Deus Eu chego bombeiro Meu Deus Chego bombeiro Tá pegando fogo? Vai pra trás Cuidado com a lava Cuidado Vai pra trás Não olha Mas vai pra trás Vai pra trás Eu sou é louco Ai droga Eu sou é louco Olha aí ó Os caras já começam a falar isso no chat Mas é que tá Depois no final quem morre e perde E começa a chorar É o Mike Por quê? Porque a Pepsi irá periçar Ah mas eu ouvi boatos Pekis Que a Pepsi não aguenta Não aguenta Não aguenta Peraí quem te disse esses boatos Sabe aquele ditado? Sabe aquele ditado? Não aguenta bebe leite Então a Pepsi Não aguenta bebe Pepsi Exatamente E quem aguenta bebe Coca Sim Ai Por que tem um monte de fornalha escondida aqui? Olha ó Já tá bagulento O Mike já saiu do servidor Já desistiu Demonstrando o que? Demonstrando que não é capaz Não é forte Desistiu Já tá informando Daqui a pouco Já tá vendo Já tá vendo Já tá vendo Já tá vendo O Mike desistiu Então vocês tão vendo Como é a situação né galera Provavelmente deve ter caído Na internet dele Só pra avisar a mesma Mas vamos fingir Que ele desistiu 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 Ele puxou o cabo da internet Puxou ou pelo menos Vamos lá então Vamos continuar Vamos continuar essa guerra aqui Vamos continuar essa guerra Pera vamos minerar A gente precisa de bastante minérios São 26 a gente precisa Pra fazer espada E armadura Sabe quantos precisa Pra gente perguntar? Batista Nenhum Porque eu não perguntei Meu Deus Meu Deus Pera aí gente Já volta Vou passear aqui Passear Não Batista Batista Me perdoa Peck Abraço Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Imagino que o outro time deve estar pensando a gente Não é O outro time deve estar pensando que a gente é maluco né A gente já está se matando Não mas é que tá As coisas vão mudar agora A partir de agora Vamos lá então Vamos ter foco Eu tenho 5 diamantes Quem quer dinheiro Quem quer dinheiro Dá pra fazer espada pra todo mundo Dá pra fazer espada pra todo mundo Faz Faz espada Espada Dá pra fazer duas espadas Não tem mais um diamante que atrás Que você não pegou Onde Onde Pega aqui meu bebê Peguei Eu tô craftando aqui um cara assim Tem um outro lugar aqui onde você não pegou Onde Pega aqui Pega aqui Meio Ah droga A gente tem que parar Voltamos galera E o Celt descobriu uma coisa Ele descobriu um segredo Eu sou o grande descobridor Revelador de segredos Você vai apenas abrir essa fornalha E grite Eu abri Foi um bom grito Dance Dance Não Não Eu vou ter Peraí O cara sumiu aqui o bloco de diamante Eu peguei Fui roubado Fui ludibriado Galera Galera Eu não tô gostando desse comportamento Não 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 Ele vai morrer comigo Meu Deus Morreu O lixo Calma 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 Batista Pelo amor de Deus Vem com o bloco de diamante Galera A gente precisa desse bloco de diamante Ele é importantíssimo Pro nosso futuro Pro nosso aprendizado sobre os humanos E enfim Derivados Pelo amor de Deus Com calma Passem o diamante Vamos todos fazendo uma espada de diamante Pra cada um E o que sobrar O Celt tá indo atrás de mim O Celt tá vindo O Celt tá vindo atrás de mim Ah gente Eu preciso dizer uma coisa galera O bloco de diamante O bloco de ovos que a gente tem quebrar Fica dentro da cabeça de cada um No caso dentro da minha cabeça E dentro da cabeça do Mike Aqui na skin Não nessa minha cabeça Que eu tô gravando O Celt você tá preso aí Deixa eu soltar você Pronto Vai Vai Deixa eu soltar você Tá atrás de mim Tá Aqui uma Ah Peraí Sem guerra A gente é o mesmo time Não Eu só tô dando uma flecha Do coração dele Pra mostrar como eu amo ele Olha ali Ah Vem cá Dá um beijo Ou seja Eu não te amo O braço Oi Falta uma espada de diamante Pra mim Faz uma espada de diamante Pra mim Tem muito de diamante Ainda sobrou Sobrou 7 Alguém pegou minha espada de diamante Eu chuto o Celt Eu chuto o Celt também Olha eu acertei Quando o cara é bom É outro nível Vamos lá então Ó Sabe o que significa Quando o cara é bom É outro nível É que normalmente Quando o homem É melhor do que o outro Ele está em outro nível Exato Olha aí Exato Que merda eu falar em inglês Exato Mas vamos lá então Eu já fiz meu balde aqui Então vamos partir pra guerra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer uma Dá pra parar de me agredir Peraí Peraí Time Time União 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 Adendos Coisas aqui Vem cá Vem cá Meu Deus do céu Tô preso Tô preso Tô preso Mas eu estou pelado Eu estou Eu estou Eu estou bugado Eu buguei Explodi Os cosmos Aí pronto Peraí O cosmos 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 Meu Deus Que fortinha Aí pronto Peraí Vamos resolver Resolvi 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 Obrigado Célio Vem cá Vamos lá Galera Que foi isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pelo Pelo Célio Por favor Vem Os caras Tem uma Uma casa Com três andares Apartamentos Estão fazendo um posto De gasolina Do lado Ali Para fazer Meu Deus Meu Deus Olha aí Olha a estratégia do céu De atingir flechas No Batista Em vez de fazer uma ponte Deu nisso aí Os caras já estão Roçando o chumbo Na gente Amigo Amigo Pode bater Que as minhas costas Estão resistentes Peraí Ai que agonia As flechas que eu estou tacando Elas estão batendo Na parede Voltando Como que a gente faz Para resolver isso aqui Eu tenho que sair E entrar no servidor Ai Ai Não Só segura Aguenta Peraí Eu vou ter que matar Eu vou ter que matar Galera Só para testar isso aqui Porque a flecha Eu taco Ela parece que quebra Logo na minha frente Já tiveram esse bug Ah eu caí E é muito chato Que você não tem noção Se a flecha é boa Foi boa ou não Vamos lá galera Tive que sair do servidor E entrar de novo Para conseguir esse bug Da flecha Que é bem chato Os caras estão falando Se eu quitei Olha aí Um soldado Um guerreiro Chamado Vulgo Selbit Que vai ganhar Que vai reinar 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 Que vai Reinou Que reinou Mas é que tá Sabe que o Celt Morreu em vão Selbit Você simplesmente morreu Sabe aquele buraco Que eu cavei para baixo Para procurar Fé E cair No começo do episódio Eu acho que eu caí Nele agora Galera cuidado Que tem um buraco Traiçoeira Beleza Já tamparam Vamos lá então galera Vamos lá Selbit vai reinar Vai reinar Com a música que não vai reinar Você vai conseguir Galera Tô querendo ludibriar a gente Porque mandaram cortar Por dois segundos só Não vai reinar Não vai reinar Chega Chega esse absurdo Derruba o mic Derruba o mic Ai meu Deus do céu Alguém voltou O Colou caiu É agora É agora É pra justificar É de pé Eu não matei o mic Mas eu parti para o ataque E outra A gente já fez uma ponte lá A gente já fez uma ponte Matei o mic Matei o mic Boa O meio é nosso O meio é nosso Galera o que acontece Eles fizeram o meio Por que? Porque tinha que fazer casinha Galera E muitos diamantes Peguei nove diamantes Vim com Vim com Eu caí Eu caí Peraí Vamos todo mundo junto Peraí Quem tá vivo Eu tô aqui Eu tô vivo E eu vou fazer um peitoral de diamante Pra mim Peraí Olha excelente Batis já saiu Batis por que você saiu? Porque eu não tava conseguindo dar respawn Tudo bem Tudo bem Não tem problema não Peraí Tô quebrando Tô quebrando nossa ponte Não quebra nossa ponte não Não quebra nossa ponte não Boa O JV matou o mic Fiz o que eu queria fazer Boa Boa Mas pelo menos matei um Ó eles tão querendo quebrar nossa ponte inteira Toda nossa ligação Toda nossa história Alguém tem diamante aí? Eu tenho mais um aqui Se precisar Eu tenho dois eu acho Mas aí vai ter três É Não dá pra fazer muita coisa não É Não dá pra fazer nada Ah bateu Coloca aí Coloca aí Bom Coloca aí Eu acho que sozinho Mas enfim Ó não nos preocupe que o coração bate mais forte do que há Eu tenho que tá cargado não foi Peraí não Vem cá A gente tem que fazer Respira Respira A gente tem que dar um jejeito no meio A gente tem que dar um jejeito no meio Tá tudo bem Vamo lá Bora 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 Voltei Um Um guerreiro que é guerreiro E ressurge das cinzas Eu tô tentando de ajudar Tô atacando flechando os inimigos Não Me ajuda mentalmente Canta a canção da vitória E vai reinar E vai reinar E vai reinar E vai reinar E já reino E já reino Reina Reina Eita Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Meu Deus Eu tô com medo Queria estar viva Calma 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 Aqui Eles tão dominando o meio Isso daí não é bom não Isso daí não é bom não Peraí como que eu já fazer pra invar A viva A viva A viva Eita Ó o Mike até Mike falou muito pra vocês Meu Deus Agora que vai reinar Agora que vai reinar Meu Deus Eu não tô assim de nada Morri Morri Galera Vai 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 Porque a gente fez a ponte A gente fez a ponte O meio é nosso O meio é nosso O som de death Meu Deus Morri Tá quebrando o que Palhaço Calma Calma Vamos lá Nossa entrada Está aberta Não Calma Cai Eu ainda acredito Mortem Meu Deus Meu Deus Morri Uou Beleza galera Cai também Cai também Cai também Ó Seguinte A gente tá avançando A gente tá pressionando Eles continuem pressionando Aqui Pressionem o ferimento Pé aqui Oi Eu atirei minha espada fora Quando eu caí sem querer Eu tenho um diamante Eu tenho dois Eu tenho aqui também Tá certo Eu dropei Nossa frente Pega Essa música Tá muito boa A gente Uma batalha Super épica O som de tipo Sei lá Tá tendo um tiroteio Uma explosão Terceira Bilhão Guerra Mundial Meu Deus Botei uma fonte de água Eu tô aqui Meu Deus Eu fui deixado De todos os lados Meus amigos Calma Não Foi sem querer É que eu não sou Sniper tão Decente assim Abraços O que esse Mike Tá querendo fazer Vamos lá O que esse Mike Eu não conheço Ele dizem que Ele é amigo do pack Nossa Eu não gosto do pack Eu também não Mas fazer o que Tem que ir Oh Jatinha aqui 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 Que raiva Que raiva Oh Ration Rat Hoje eu também peguei os dois Meu Deus O como tá ali Vou quebrar Lucky Block Mas eu já acionado tudo já Preciso de uma crafting table Ai caramba E madeira Preciso de madeira Também Ai que droga Morri caraca Já acionado todas as lucky blocks Que tinha lá Galera Não tem mais lucky blocks Nesse episódio Que? Sério? Sério Já acionado todas as lucky blocks Que tinha no meio da ilha Eu procurei algumas pra acionar Eu acionei algumas Lá eu peguei aqueles diamantes Eu fiz no meu peitoral O Jatinha caiu Matei o Colom Meu Deus Que música é essa? É a música da minha vida É agora Pek Matei o Jatinha Matei o Jatinha Falta Falta um lucky block Abri Não veio nada Vem Colom Vem Colom Vem Colom Vem Colom Vem Pode vir Pode vir comigo Matei Sério? Você matou ele? Sim eu matei Ele matou E você matou Ele matou E todo mundo se matou E meu Deus do céu Foi uma loucura Eu fiz frente 2 eu acho Tô tentando derrubar Mike Ao som de Rolling Stones Vamo lá Meu Deus Ah é você Eu achei que era o Colom Meu Deus Ah é aquele que eu matei Isso foi sem querer Eu juro por tudo Que eu achei que era o Colom Porque o Colom Eu tava disfarçado No time deles É eu acho que foi um bom disfarce Caraca Tá caro lava Não os caras tão malucos Estão malucos Tô tipo Colom Vem Colom Caralho Vamo Vamo Ai Cassandra Nossa Por um Por um Por um Por um Calma Calma A gente só tem que desviar É uma questão de tática Vamo lá Vamo lá Eu tô confiante Eu estou confiante Estou confiante Estou confiante Estou confiante Estou confiante Estou confiante Ah não Eu tô pegando Estou acertando o Jag Lá atrás Vem acertar eles Ah não É verdade Estou acertando o Mike É um Jag Ah olha aí Galera Eles botaram lava Na nossa própria encruzilhada Calma Calma A gente consegue revirar Revirar Só uma questão de clima Calma aí E eles estão fazendo Chugueira de lava Abarrecado Que eles estão fazendo Muito forte Mano do céu Ai Batista Passa Cuidado Passa 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 Não Porque você ficou parado No meio E eu Estou Passa Passa Meu Deus Taca água Taca água Que louco Taque água Taque água Meu Deus Me livrei A maldição Meu Deus Meu Deus Água funcionou Taque água Boa 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 Água funcionou Boa 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 Transformei tudo em Cobblestones Meu Deus Essa música é muito anticlimática Vamos lá Vamos lá É meu Mano Não é possível Ah não Que raiva É que eles estão por cima E a gente toma muito mais dano Que eles Mas é que tá Celso O que vem por cima Não me atinge Ooooooo Vamo Vamo Jordan Tem muita Jardim Você matou em mim próprio Meu Deus Você matou Eu próprio Tô aqui com mais Não 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 te matei Eu tava batendo Comlo É que tinha Você tava no meio Também Ah então É que realmente foi Uma ceguiz Acontece Deixa eu passar Acontece nas melhores famílias Aqui ó Aqui ó É meu Que catam 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 Que raiva É impossível invadir É impossível invadir É impossível Matei Meu Deus Pudiu um monte de coisa Boa Batista Eu vou por fora Olha aqui Olha aqui Eu vou por fora Onde você tá Celso Sou Stealth Pelo lado da ilha Boa 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 Só que dá pros caras não ver Ah que raiva Que raiva Ah eu pulei errado Droga 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 Vamo Vamo Eu tô com focar madura Eu não tenho capacete Nem pezinho Por isso que eu tô morrendo tão rápido Eles tão quebrou As ilhas de ligação Calma 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 Ai que raiva Não tá dando Não tá dando não Tá dando não Tá complicadíssimo Da gente invadir Tá difícil Tá difícil Mas a coragem A coragem supera Todos os desafios Pera aí Sim JV Como que eu saí voando E ele não Agora ele vai Agora ele vai sair voando Ok Foi o momento Eu tive um momento Foi o momento Então eu tive um plano Pronto vai Vamo junto Fica indo sozinho A gente tu vai perder Pera aí ó Quando vocês morrerem Renascerem Venham até mim Vamo 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 Eu tive um plano Eu tive um plano Celt Vem na coca Vamos conversar com o deus coca Tô na muralha Tô na muralha Celt Vamos conversar com o deus coca O deus coca tem ótimos planos Pra nós Todos nós Vamo lá Então vamo continuar fazendo a ponte Aqui pra cima E aí galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse episódio A gente vem em favorito Até o próximo episódio Da nossa série aqui De coca vs pepsi Da sorte Que eu acho que a gente vai virar Acho que a gente vai virar Acho que eu só Queria de morrer aqui Mas tudo bem Sim a gente vai virar então Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau